Aí está a minha indignação, que eu continuo com a mesma história, fazendo apelo ao presidente da república, ministros, senadores, deputados, que vejam a situação, o Conselho Nacional da Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, que vejam o sofrimento de um homem, idoso, 78 anos de idade, o seu Alfredo Bispo da Trindade, que o sonho dele era carinhão, que ele toda a vida morou em Brasília, trabalhou em Brasília, com um funcionário público de Brasília, então ele não conhecia a cidade carinhã, então quando ele conheceu, ele achou que fosse uma mil maravilhas, e aí ele gostou tanto da cidade, que a única cidade para ele que tinha no mundo era a cidade carinhã, e se tornou em revolta, em desgosto, que ele sofreu o primeiro derrame, procurando socorro na prefeitura, que a prefeita, ou foi o secretário dela, eu não sei, mas sei que eu tenho em mão o documento que eles mandou, que quando a gente fez um requerimento pedindo ela para resolver o problema da quadra, ela deu um documento dizendo assim, que aquelas pessoas que estavam fazendo barulho, que estavam perturbando, que nós tínhamos que procurar a delegacia, e nisso nós fomos procurar a delegacia para resolver o problema, o que é que resolveu? Resultou meu esposo sofrendo derrame cerebral dentro da delegacia, por várias vezes, né, por várias vezes procurando socorro, várias vezes, e no final, como está no outro vídeo, eu contando a história que ele sofreu derrame, quem socorreu foi o seu Luiz Tapioca, né, chocante, humilhante, por uma pessoa que não seja da polícia, uma pessoa que trabalha na roça, que, para mim, ele é o homem mais honrado que tem dentro da cidade de Carinhanha, porque foi quem socorreu o meu esposo, foi o seu Luiz. E, depois disso aí, meu esposo recuperou, voltou normal, e ficou o problema que ele não aguenta zoada, meu esposo, ele não aguenta zoada de som. E, no final, eu procurei socorro de todas as formas, não encontrei socorro de Justiça, de Ministério Público, em delegacia, que você vê quantas queixas eu dei do Geraldo Salles, que disse que é um sargento, que eu não tenho ele como um sargento, que causou muito sofrimento. A minha casa está lá, né, fechada, abandonada, porque eu preferi sair da cidade, mudar da cidade, vir para outro lugar, de outras pessoas, para eu não ver meu esposo morrendo. Porque, quando ele fazia os barulhos, a zoada com o som, ele ia parar no hospital. Não aguenta, né? Não aguenta. E é humilhante, é chocante. E é uma coisa, assim, que eu não sei nem te explicar o tamanho da dor, do sentimento. Do sofrimento, né? Do sofrimento. Porque, quando a outra pessoa faz, até que você diga, é porque é ignorante, é analfabeto, não conhece. Mas um sargento. É demais, né? É um sargento. Porque ele conhece tudo, né? Tem que, em vez dele falar assim, não, não vou fazer isso não, talvez um dia, pode ser eu, né? Porque eu achava, assim, que ele tinha que corrigir os outros, para não fazer. É, ué. Então, quando ele fazia, as outras vizinhanças, os pessoal também iam fazer, porque via ele fazer, que era um sargento. Está fazendo, eu também vou. Fazendo, eu também posso, né? Foi, como eu tenho várias provas em mão, a situação de um sargento, que eu não tenho ele como sargento. Se quiserem me prender, por eu não ter ele como um sargento, que prenda. Mas eu morro falando, eu não tenho ele como um sargento. Eu não tenho ele como um sargento. É revoltante. Só Deus sabe o tamanho da dor do meu coração. De ver, um homem que se diz que é formado, porque eu acredito que, para a pessoa ser um sargento, ele tem que fazer cursos e mais cursos. Hum. Né? Um homem que disse que é da lei. Um homem que disse que está cumprindo a lei. E eu tenho vários vídeos que ele não cumpre, né? Que prova o desrespeito dele com o meu esposo, um homem de 78 anos de idade. Se chama Alfredo Bispo da Trindade. Né? É muito revoltante. Sofri demais na cidade de Carinhanha, Bahia. Meu esposo foi mal tratado demais da conta. Né? Até levar pancada. Ele levou, né? Levou. O delegado topedo deu pancada no meu esposo. Porque nós fomos lá na casa dele, pedir para ele resolver o problema. Que justamente hoje, a pancada que meu esposo levou, e eu também levei na porta da casa dele, até ter esse nadão, que o candidatou agora também para vereador. O nadão, que até hoje, não vi resposta de nada. Que hoje ele está sendo candidato a vereador. Esse nadão. Que foi por causa desse nadão que meu esposo ganhou pancada, e eu também ganhei pancada. Né? Porque fui procurar o delegado para resolver o problema do meu esposo. Pedi ele socorro, porque o meu esposo não aguenta zoada. Como você está aqui, você vê aí, que se, quando qualquer pessoa põe um som um pouquinho alto, você já vê, logo ele queixa a dor de cabeça. não é isso? É. Queixa mesmo. Já queixa a dor de cabeça. Então, eu não tenho boas notícias de Carinhanha. Eu não tenho boas notícias de vereador, que eu fiz o apelo, o doutor Jamerson, eu tenho aqui o documento na mão, não está aqui na minha mão agora, mas está aqui, eu tenho ele, que prova que eu, contando a situação do delegado, a vereadora da Vânia, que é a mulher de Jadinha, né, e no final, quem ficou com as pancadas foi meu esposo e eu. Nossa, em vez de, a senhora foi pedir socorro, ele, em vez de dar o socorro, ele fez, foi, pancada. É. Denunciei do delegado lá em Bom Jesus da Lapa, para o outro que comanda, que manda e desmanda nele, até hoje nunca vi respostas. Então, se o próprio delegado agiu da forma que agiu, o sargento Salles, né, agia do jeito que agia, as polícia pedia, é porque eu, eu esqueci o nome do policial, que mandava e desmandava, que ele hoje também candidatou para vereador, que é irmão de netinha, é filho do final do, que é Joel, é Joel. Quantas ligações que eu fazia para Joel pedindo socorro? Quantas ligações eu ligava para a delegacia? Quantas ligações que eu ligava para aquele outro Hugo, o policial, que disse que, que não era mais o Joel, que era o Hugo que estava comandando e mandando nas polícia? Enviei esses vídeos que estão no YouTube para o Hugo? Nada, Leandro, nada. Foi na malhada, entreguei esses vídeos para a delegada lá, na malhada, entreguei. Nada. Ela fez, né? Ninguém. Ninguém fez nada. Então, a solução foi eu mudar de lá, né? De Carinhanha, né? Que eu espero que há uma mudança em Carinhanha, não somente para os idosos, mas pelo menos pelas pessoas que não têm parência, né? Isso mesmo. Porque julgam muitas pessoas que não têm parência. Você vê, meu esposo, ele é um funcionário público do GDS, né? Do Distrito Federal. Até pancada, ele levou do delegado dentro de Carinhanha. Foi maltratado, não só foi uma. E duas vezes, né? Não, de forma alguma. Várias vezes, né? Várias vezes, maltratado. E eu tenho mais histórias, que eu vou fazer os vídeos de tudo o que aconteceu comigo dentro de Carinhanha. Eu tenho o maior prazer de contar, porque foi muito humilhante. Eu já chorei tanto na Carinhanha que para mim chorar hoje é difícil. Eu tenho vontade de chorar e não consigo chorar. De tanto sofrimento que eu sofri com as poliças de dentro de Carinhanha. e tem mais outros assuntos que tudo que aconteceu dentro de hospital e tudo eu estou colocando no YouTube. Pelo menos, quem vê os vídeos vai ver que Carinhanha não é como eu vejo nas propagandas. eles veem assim e falam nossa cidade bonita mas quando entra não é? Você vê é uma pessoa de idade. Minha esposa ele gostava de tocar um teclado. Você vê que ele hoje não gosta. É. Porque eu acho que ele lembra o que ele passou dentro de Carinhanha. Humilhante. Agora eu queria que todos dizem assim provasse para o mundo inteiro que todo socorro que eu pedi a favor do meu esposo que foi resolvido. Eu gostaria que eles publicassem dizendo que eu estou mentindo que eu sou mentirosa que não aconteceu nada disso dentro de Carinhanha. Eu gostaria que eles me dessem a resposta que eu estou mentindo que isso não é verdade. Eu gostaria. Então hoje está meu esposo acamado perdeu aquela alegria ele não é mais aquela pessoa como você mesmo vê. Então é uma pessoa que ele tem um sentimento profundo tanto de delegado como das polícias e do sargento Salles. Perdeu o gosto de viver. De viver. como você mesmo está aqui dentro da minha casa você Entendi a situação dele né. Então é humilhante é chocante que era o sonho da minha esposa a cidade Carinhanha. Então o maior prazer hoje eu tenho de colocar tudo no YouTube. É quando tudo eu tenho